Ela passou do meu lado Oi, amor, eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava de tanta emoção E um rosto lindo como o verão E um beijo aconteceu Nos encontramos à noite Passeamos por aí E num lugar escondido Outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu O brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava E a voz tão doce que me falava O mundo pertence a nós E hoje a noite não tem luar E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está E hoje a noite não tem luar Eu estou sem ela E hoje a noite não tem luar Já não sei onde procurar E hoje a noite não tem luar Onde está meu amor Oh, 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 oh